Fala galera, hoje a gente tá aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado, aqui tá rolando Stranger Things Experience, e vou tá mostrando pra vocês, vem com a gente, eu tô com medo, não tô com medo, mas vamos que vamos. A partir do momento que você entra ali, você já se encontra na cidade de Hawkins, que é a cidade onde se passa a série do Stranger Things, e aí o pessoal já começa a tirar foto ali, e eles te entregam uma pulseira, então ali você já vira um paciente do Laboratório Nacional de Hawkins, e a partir desse momento nós começamos a participar da imersão, infelizmente nós não pudemos gravar nada da imersão, absolutamente nada, pra não estragar a experiência das pessoas, mas conseguimos gravar o pós. Fala galera, a gente acabou de sair da experiência aqui do Stranger Things Experience, e tamo aqui aonde agora? Em Hawkins. A gente vai dar uma passeada aqui, vem comigo galera, vem, vem com a gente, vem com a gente. Aqui tem a primeira cena, Rodolfo, explica pra galera aí. É, essa aí é da primeira temporada, entendeu, que as luzes começam assim, misteriosamente a piscar, quer dizer que o mundo divertido tá chegando em Hawkins ali, né. Isso aí galera, muita tensão, muita tensão nessa hora. Menos 80, menos 80. Chega aí, chega aí, chega aí. Tem até o restaurante aqui, ó, vem aqui, vamos conhecer o restaurante aqui. O que que é isso aqui, Rodolfo, de sorvete, né. É o sorveteria, esculpe arroz, esculpe arroz. Sorveteria de Hawkins. Aqui temos um food truck, ó, de pizza. Sobre rodas. É um sinal, é um sinal galera. É o sobre rodas dos anos 80. Sobre rodas dos anos 80. Chega mais, chega mais, chega mais. O bar. Que a gente tem a Eleven, ó. Eleven. Eleven. A Max. E aqui também tem o traje da série, galera, ó. É o look do Dustin. Da terceira temporada. É. Muito legal. E o Carlin também é na escola com esse traje aqui, né. É isso aí, eu ia com um traje tipo assim, anos 80, com meia aqui na canela, assim, ó. Vamos ver a roupa da Eleven, tem a roupa da Eleven ali, ó. Temos a roupa da Eleven aqui, ó. Era pequenininha ainda. Ela era pequenininha, temporada 1. Temporada 1. Ali o Will, ó. Vamos ver o Vecna. Vecna, Vecna. Vecna é o monstro. Todo mundo tem medo do Vecna. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Eu sou o Vecna. É um dos vilões da série. É um dos vilões da série. E a gente... Ele é o primeiro... Ele é o primeiro criança teste ali do laboratório do Dr. Brenner. Isso aí. Obrigado, Rodolfo, por dar um spoiler pra mim. Que pra quem não sabe, eu não assisti. Mas agora... Agora eu sei que é um experimento. Eu assisti só a primeira temporada do Stranger Things. Mas foi muito legal. É uma experiência imersiva lá. A gente tá dentro do laboratório. E aí a gente passa por vários processos de lógica. E aí depois a gente invade o laboratório e é atacado. Coisas misteriosas acontecem. Exatamente. É muito legal, galera. Tá aqui no Shopping Eldorado, em São Paulo. Colhem aí que é uma experiência muito, muito da hora. Olha aí, galera. Stranger Things Experience. Vem. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto